Os bailarinos são sinônimos de leveza, graça e elegância. São conhecidos por encantar a plateia e arrancar aplausos por sua expressão corporal. Os braços no balé clássico podem ser comparados a uma moldura de um quadro. Uma moldura acentua a beleza da pintura, que é sua essência, e vai além da parte estética. O braço funciona como um suporte, onde cada posição de mão, passagem de braço e respiração tem como objetivo ajudar cada movimento. Dessa forma, os braços são fundamentais tanto para a parte técnica da dança, quanto para a expressão artística do bailarino. No método Vaganova, as posições de braços se organizam da seguinte forma, posição preparatória e três posições de braços. Por favor, meninas, posição preparatória. A posição preparatória, nós colocamos os dois braços à frente do corpo do bailarino, as duas mãos exatamente na frente das pernas. E nessa posição, o bailarino tenta construir uma linha arredondada dos seus dois braços. Essa linha arredondada percorre os ombros, os cotovelos, os pulsos e finaliza nas mãos. Nessa posição, é importante que as palmas das mãos fiquem viradas para cima. Muita atenção ao desenho do cotovelo, porque o cotovelo na posição preparatória não pode ser construído para trás ou construído muito para frente, afastando o braço da posição ideal. Então, lembrando que a posição preparatória correta, ela fica a uma distância de um palmo da mão até a sua perna. Continuando, nós temos a primeira posição dos braços. Por favor. Na primeira posição dos braços, nós pegamos exatamente a sensação da posição preparatória e elevamos na altura do nosso umbigo, preservando a sensação de sustentar os cotovelos para cima e o alinhamento das mãos. Nessa posição, as palmas das mãos são viradas para o bailarino. Aqui também é muito importante essa sensação de sustentar o braço. Essa posição, ela é muito utilizada no aprendizado das piruetas. Continuando, nós temos a segunda posição dos braços. Por favor. Na segunda posição dos braços, o bailarino abre seus dois braços ao lado do corpo, sustentando a linha do cotovelo arredondado, do pulso e da mão, como em todas as outras posições. Nessa posição, as palmas das mãos são direcionadas para a frente. Nunca os braços dos bailarinos podem ser projetados para trás do tronco. Essa é uma postura errada da segunda posição. A segunda posição é construída à frente do corpo do bailarino. Essa posição é muito importante para desenvolver as costas e a sustentação da postura do bailarino. Por fim, nós temos a terceira posição. Por favor, abaixem os braços e elevem os braços na terceira posição. A terceira posição talvez seja a posição mais conhecida quando se fala em balé clássico. A famosa caixinha de música. Aqui na terceira posição, nós temos os braços também arredondados, só que agora elevados acima da cabeça do bailarino, permanecendo com a linha já construída. Nessa posição, as palmas das mãos são viradas para o bailarino. Importante sobre a terceira posição é não colocar essa pose em cima da cabeça ou atrás da cabeça. Então, levemente as mãos são colocadas à frente da cabeça do bailarino. Os cotovelos arqueados para trás, ombros relaxados. Muito bem. E para finalizar essa parte, eu peço que vocês abram o braço na segunda posição para a gente falar sobre uma respiração. Nós temos o alonger. O alonger é o ato do bailarino respirar. Nesse momento que nós respiramos, a palma da mão é girada para baixo e o braço expande. É como se ele se alongasse o máximo possível. E dessa posição, nós transitamos de uma posição para outra posição. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Assinem o canal da Escola Bolshoi. Deixem seus comentários aí logo abaixo. E continuem com a gente, tá? Até breve. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.